Há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo falando de cordas simpáticas. Recebi a seguinte pergunta. Quando eu toco o violino, por exemplo, corda ré, nota mi, primeiro dedo, a corda mi, outra, não vai vibrar por simpatia? Ela estaria sendo uma corda simpática? Excelente pergunta. A resposta já é sim, no início deste vídeo. Mas antes de eu continuar, eu vou equilibrar, homogenizar, os níveis de conhecimento, explicando sobre essa vibração por ressonância, que muitas das vezes na música é chamada de vibração por simpatia. Por que chamada de vibração por simpatia? Porque esse tipo de corda que reverbera é chamada corda simpática. Vou explicar para vocês. Nas violas da gamba, isso cai em desuso, por ser extremamente complexo, complicado, de você conseguir colocar em prática. Você tinha cordas que saiam para cá, ou cordas que entravam no meio do cavalete aqui, que você não conseguia tanger ela. Ela só estava ali para receber a vibração. E essa vibração, na física, chamada por vibração por ressonância, ou algo parecido, porque você tem uma nota lá, e uma outra nota lá vibra com a mesma frequência, no caso, vamos dizer, 442 hertz, a outra corda vai vibrar. Quando ela vibra, ela gera um som. Isso aí é uma vibração por ressonância. Inclusive, isso acontece nas pontes e os engenheiros têm um trabalho árduo para evitar que isso aconteça. Eu já contei aqui a história de uma caldeira numa empresa que eles sabiam a vibração e tentavam não deixar chegar na vibração que estava afinada o prédio, a estrutura metálica, para o prédio inteiro não vibrar. E aí, quando eu expliquei isso, a pessoa, não, não, o termo técnico é, o termo técnico não é por simpatia, é por termo que acabei de usar, eu esqueci, por ressonância. Vamos lá. Quem conhece um termo, sabe o termo certo, é considerado uma pessoa inteligente. Mas se você sair deste nível e entender que em áreas diferentes, você exista em termos diferentes para a mesma coisa, você vai ser ainda mais erudito e mais inteligente. Então, para quem fez essa colocação, fica esse conselho pessoal. É comum você ter técnicas diferentes de violino, às vezes, para chegar na mesma coisa. Bom, antes de a gente continuar aqui, recados. Podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil e de todo o mundo. É só entrar em contato através do WhatsApp aqui na descrição e enviar. Esse foi enviado, esse aqui foi enviado. A gente recebe muito de instrumento, é simples, fácil e rápido. Hoje, o Brasil inteiro, praticamente o Brasil inteiro, ele está bem organizado logisticamente. Não como deveria uma malha ferroviária, mas está bem organizado. Ou seja, se você estiver no Amazonas, tem um cliente do Amazonas que consegue enviar instrumento para ajuste. É só entrar em contato através do WhatsApp. Vou te passar todas as tabelas de preço. A gente combina, você envia, eu ajusto, eu faço um vídeo explicando o trabalho feito e te envio de novo. Voltando aqui. Então, já dei um preâmbulo. Quando você toca as cordas, as outras não são simpáticas? Primeira questão. Sim, são simpáticas. Mas algumas coisas têm que acontecer, que é a questão 2. Afinação. Você tem que estar extremamente bem afinado. Se você vai tocar, por exemplo, o sol corda solta, tocou o primeiro dedo, o lá, se estiver perfeitamente afinado, o outro lá vai vibrar. Tudo bem que, no caso, o outro lá é o dobro da frequência, para fechar uma oitava, mas aí ele vai vibrar. Pode observar que ele vai vibrar sem você tocar nele. Só a vibração vai tocar. Então, você pegou o sol, tocou o lá, ali vai vibrar. Isso vai acontecendo com as notas que você conseguir fazer das quatro cordas soltas. E terceira questão. Isso também ocorre entre o cavalete e o estandarte. Entre o cavalete e o estandarte não tem um pedaço de corda aqui? Vamos lá. O que eu falo na sonorização? A gente ajusta os 11 itens. Quais são os 11 itens da sonorização que eu vou fazer nesse violino? São até mais, mas eu falo 11 para não cansar muito. Ajuste de carvelha, ajuste de pestana, limpeza do espelho, polimento do espelho. Limpeza e polimento não são a mesma coisa. Limpeza do verniz, polimento do verniz, ajuste da alma, ajuste da distância do estandarte, já volto aqui. O cavalete, o ajuste dele e o equilíbrio desses itens. Ou seja, para isso funcionar, você tem que ter um ajuste da distância do estandarte. Se você tiver uma distância do estandarte correta, essa parte aqui vai vibrar por ressonância, ou por simpatia. Não tem nada a ver com nada religioso. É só em alusão ao nome das cordas simpáticas. Não tem nada a ver com questão religiosa. Ele vai vibrar junto ali. Entendeu? Nem sempre a gente consegue afinar por causa da forma do instrumento, pelo tamanho do estandarte e tal. Mas que é interessante você saber que essa vibração existe. Então, de certa maneira, você está fazendo sim. Você tem que ser sim cordas simpáticas no violino, quando você toca, igual o nosso amigo perguntou. Tá bom? Então, espero que nesse vídeo rápido eu tenha conseguido contemplar todas as respostas. Corda dupla, você acaba também conseguindo fazer isso. Mas aí é outra história. Porque dentro da corda dupla, você descobre um outro violino. Eu vou fazer só um preâmbulo para vocês verem. Eu vou falar de uma maneira mais fácil de se entender. Não é literalmente desse jeito, mas eu vou tentar explicar para vocês. Corda rea solta. Você pôs o primeiro dedo, virou o mi. Se você for tocar corda dupla mi com o lá, não é esse mesmo mi. Você tem que temperar a afinação. Se você for tocar esse mi com o sol, não é esse mesmo mi. Você faz uma temperança na afinação. Peraí. Mudou a localização? Sim. Mas é muito pouquinho e é um estudo muito avançado. Alguns grandes mestres vão defender a tese, a ideia de que você tem que já fazer isso no começo dos estudos. Muitos vão dizer que é mais para frente. E não tem nenhum problema. Cada um tem sua visão. É sábio você sobrepujar e entender essas visões todas. E não ficar achando que só o seu jeito de comer carne naquele ponto está certo. Não. Existem outras visões. Então, isso acontece. Mas e no piano que a nota está pronta? Sim. Para você está pronta ali. Mas lá atrás, na afinação, ela foi temperada. Tá? Já expliquei isso aqui. Não dá para entrar aqui. Não é a nota pura. Não é a nota antiga. Né? Que existe na natureza que a série harmônica produz. Você teve uma temperança. Então, é bom que o seu instrumento esteja ajustado para você conseguir resolver isso tecnicamente. Espero que tenham gostado. Quando toca as demais cordas, algumas cordas vibram por simpatia ou por ressonância? Sim. Tá bom? Espero que tenham gostado. Com as quaisquer dúvidas, estamos à disposição.